Olá, quer saber das principais lives que vai rolar aqui no YouTube esta semana? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos conferir as lives do dia 29 de outubro a 1º de novembro. E se faltou alguma live já comenta aí, nos deixe nos comentários. E também já comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixe aí nos comentários, também deixe seu like. Vamos conferir as lives do dia 29, 30, 31 e 1º de novembro. Mas antes disso, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal. E também já deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Já chega de enrolação e vamos conferir as lives que teremos. Para esta semana, as principais lives, confira dia 29. Dia 29 tem a live com Gaguinha às 20h, a live de Gaguinha. Confira dia 30, sexta-feira. Tem a live com Eric Landy, sexta-feira, dia 30 de outubro, às 21h. Sexta-feira, teremos a live com Alessandra Crispim, às 19h, também no YouTube. Ainda tem Beto Guedes, Beto Guedes às 20h, ainda sexta-feira. Comentem qual a melhor live para esta semana. Ainda também teremos a live com Maria Cecília e Rodolfo, às 20h, também no YouTube. Então já confira as lives que teremos para este sábado, 31 de outubro. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se. Então vamos conferir as lives para este sábado. Teremos a live com Israel e Rodolfo, às 17h, também no YouTube. Comentem qual a melhor live que teremos para esta semana. Ainda neste sábado tem a live com Bruna Karen, às 17h. Às 17h, no YouTube. Ainda neste sábado teremos a live Forró do Véi, com Jailson Santos, Assu Preto, Zé Ayrton e Gama Dões, às 17h, também aqui no YouTube. A live Forró do Véi. Ainda neste sábado teremos a live com Silvano Sales, no Piseiro, às 20h, também no YouTube. Ainda teremos a live com Paraná, Jean e Giovanni, de Paulo e Paulinho, às 20h, também no YouTube. Confira as lives de domingo, 1 de novembro. 1º de novembro teremos a live com banda Blake Hill, às 20h. E também tem a live com Lino e Leozinho, às 15h, também no YouTube, a live das... Então, essas são as lives atualizadas, as principais lives desta semana. Se faltou alguma live, comenta aí, deixe nos comentários, sejam muito bem-vindos e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto